Esta é a live da Discoteca Reviva, a melhor época musical da sua vida. Apresentação e mixagens DJ Willinha. Curta, compartilhe. Vamos até Tupã agora, o radialista especialista em repertório. É, Ricardo Costa tem técnica clássica, gosto apurado e um vasto conhecimento musical. Foi assim, ele falando para mim, Willinha, um dia eu quero participar dessa discoteca, Willinha. E agora chegou a vez dele, ele está na tela aqui, eu vou abrir o áudio dele, porque ele vai falar com a gente, Ricardo Costa, direto lá de Tupã. Áudio Alberto, estou tocando, fala, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Willinha, boa noite, satisfação falar com a sua audiência em todo o Brasil. E é isso aí, chegou a minha vez. Chegou a sua vez, hein? Estava impaciente para... Willinha, quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Aí eu falei, aqui você não vai vir, estamos na pandemia. Dei aquele Sambari Love gigantesco nele. E ele está aqui hoje, participando da discoteca, Ricardo Costa, DJ. A galera quer saber de onde é esse DJ, de onde é o Ricardo Costa. Hein, Ricardo Costa? Tupã, interior de São Paulo, com muita honra, muito orgulho de estar representando o interior, os DJs e a nossa região na live da discoteca, Willinha. Poxa, que bacana. Aí é Tupã, aí é do lado de vários municípios de São Paulo. O Tupã está... Prudente, Marília... Prudente é quente e padaná, não é não? Prudente é o cidadão. Marília também e Tupã não fica atrás. É região que... Quentes iguais. Que região que é de São Paulo aí, Ricardo? Aula de geografia. Centro-Oeste. Centro-Oeste de São Paulo. A quantos quilômetros da capital paulista? Exatamente, eu não sei, mais ou menos 500. 500 quilômetros já dá, é uma distância como daqui até o Rio de Janeiro. O estado de São Paulo é bem grande e é legal. Legal que a gente está passando aqui agora, está ultrapassando os limites e as fronteiras, para quem é de fora do Brasil inteiro, para chegar até Tupã, região de Marília, Presidente Prudente, a galera toda que gosta de dance music. Como é que é a cena dance music, a cena da música? Como é que a galera age aí através da música? Como é que a galera recebe aí as canções? Que tipo de música que toca aí? O que a galera curte? Fala para nós, a gente está curioso para saber aqui. Cuilhinha, a nossa cidade, a região é bastante eclética, mas como eu acredito que isso esteja acontecendo em todo o Brasil, a cena sertaneja, funk, esteja bastante forte, estão bastante fortes, e o eletrônico, o pop, a dance music resiste ali firmemente nos clubs, e os DJs que gostam, que têm, sem dúvida, no sangue a profissão de DJ, estão sempre inserindo no contexto ali, mas a gente não pode deixar de tocar o popular, né? O que as pessoas acabam exigindo aqui, por ser interior de São Paulo. E o que a galera, assim, então, deve ser, não é tão fácil agradar todo mundo só com dance music aí, você tem que sempre dar uma mesclada, ou seja, tem que dar uma misturada para que todo mundo consiga absorver o todo aí, o que a galera gosta. Como é que você faz para, como é que vocês aí, os DJs aí da região de vocês, fazem para agradar os gostos tão variados? William, é simplesmente essa dedicação que alguns DJs têm em apenas uma linha, o cara toca eletrônico, o cara toca house, ele se dedica a saber o que está acontecendo naquela linha. Nós temos que saber o que está acontecendo em todas as linhas, do pagode, funk, axé, pop nacional, internacional, e aí a gente insere tudo isso no contexto com uma pitada mais quente, versões diferentes, versões mais eletrônicas, um pouco mais pesadas, e a dance music está sempre lá. Entendi, que show de bola. O que que está... e aí, você... e como é que é o flash aí? Já que a minha live é um pouco mais voltada aos anos 90, houve essa tendência, existe uma tendência de músicas mais antigas ou é paulada mesmo? Existe sim, William, nos últimos 4, 5 anos, isso virou uma febre. Existe um grupo aqui de DJs, compostos pelo Ederson, Bolinha e a turma deles aqui, que fazem umas festas flashback bem legais e levam, arrastam uma galera, um grande número de pessoas para curtir. É tendência em cidades da região também, a Damantina, Marília, diversas cidades têm feito esse tipo de evento. O flashback tem uma força gigantesca. Ó, muito bacana. Estamos aqui falando ao vivo com o Ricardo Costa, esse que está na sua tela. Gosta de tocar o quê? Agora eu quero saber o que você gosta de tocar. O que você gosta, assim? Qual que é a parte musical que mais te atrai? Para que as pessoas aqui te conheçam um pouco mais, vai ver você tocar já, já. E mais eu queria saber já de aquele spoilerzinho do que você gosta de tocar, qual que é a sua história musical aí. Eu quero saber por que é que o senhor está aqui na discoteca hoje. Boilinha, eu tenho um gosto bastante eclético, mas a minha preferência é pelos dance com vocal, essas músicas mais puxadas para o pop e tal. Eu não gosto de eletrônico e muita música muito pesada, não. Até toco, geralmente, no final dos sets, mas não é a minha linha. Sempre rolei um som mais pop, digamos assim, dentro da linha que eu atuo. Dentro dessa linha aí, você toca o mais pop, que é o que a galera aí da região curte também. É, versões das músicas nacionais, internacionais, os remakes, como eu te disse. É nessa linha aí, Wilinha. Tá bom. Vamos dar uma passada aqui em algumas histórias de Ricardo Costa agora. Onde eu vou, eu vejo esse nome aí. Ô, Ricardo, eu estou vendo aqui em umas imagens que a gente tem aqui. Você, eu vou mostrar aqui para a galera. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é o quê e onde? Você está aqui com essa galera. Isso aí é aí em que região? Aí na região? É uma festa? É uma balada que tinha aqui, fechou há cerca de dois, três anos. Chamava Clover. Foi a última balada aqui da minha região, aqui da cidade de Tupã, com cara de clube mesmo. Aí você pode ver os DJs de Marília, o Igor Ribeiro, as meninas aí que estavam na noite. Atrás já é a cabine onde nós estávamos tocando e lá bem ao fundo era o palco onde uma banda de reggae, sertanejo, pop, se apresentava. É esse mesmo? Não, aí é o Réveillon da cidade de Quintana. Ah, já tocou no Réveillon da cidade de Quintana. Que show isso aí, hein? É na rua. Na rua, isso aí? Na praça esse Réveillon, muito legal, tradicional. O que você estava tocando aqui? Ah, Réveillon você sabe, né, Wilinha? Você tem que se desdobrar para jogar a galera para cima. E, claro, sempre inserindo um pouco da minha personalidade, do meu tipo de som, mas tentando agradar a galera aí nos sons que eles pedem. Quase um Spotify. Que show. Bacana, Dívio. Bacana. Ricardo Costa aqui. Ô, Ricardo, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você tocar já, e depois a gente volta e bate um papo. Bora. Ou enquanto você toca, eu vou passando algumas... Tô com você, meu irmão. Algumas informações para a galera que está ligada aqui. que tem muita coisa aqui. Você mandou quase 2.900 fotos para a gente. Quase matou do coração. Tá? Você quase mandou vídeo, mandou foto. O cara, eu perguntei para ele, ô, 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 Ricardo, tá ficando louco? O que que é? Tá ficando aló? É o aló que vai vir aqui, pô? Ele falou, calma, Wilinha, calma. Ô, Ricardo, você trabalha só como DJ ou você tem um trabalho e o DJ é como hobby? Wilinha, até dezembro do ano passado, eu estava trabalhando numa rádio, como relações públicas também da prefeitura da minha cidade, e antes da pandemia como DJ. Atualmente, o setor de DJ, todo mundo sabe, está parado, né? Aliás, o setor de eventos como um todo está parado e eu tenho dedicado esse tempo que sobra para atualizar repertório, estou revendo o repertório, atualizando, buscando novas versões, versões músicas, às vezes a mesma música com uma qualidade melhor, e também atualizando o meu canal do YouTube, que já estava parado fazia quatro anos, e agora a gente está, acertei aqui com uma equipe para editar os meus vídeos, e a gente tem editado só a nível de portfólio para ter um conteúdo ali. Então tá bom. Qual que é o seu YouTube? YouTube.com.br DJ Ricardo Costa YouTube.com.br DJ Ricardo Costa O que você preparou para nós aqui, Ricardo Costa? Quero só ver agora. Agora que a batata vai assar nesse negócio. Wilinha, para te responder isso primeiro, eu preciso dizer que é uma sacanagem você tocar esse puta repertório que você tocou antes, arrebentou demais, como sempre, uma técnica muito legal, uma mistura que eu nunca imagino, nunca penso em fazer, nunca vem à minha mente, o Wilinha vai lá e faz. Eu estou com uma linha aqui, levando em consideração que o YouTube acaba, de repente, derrubando e bloqueando as lives, então eu peguei alguma coisa de remakes das músicas que eu gosto, em novas versões aí, e vamos rolar isso para a galera. Bacaníssimo. Não, isso aí a gente faz porque a gente faz a apresentação para que você chegue aqui, a casa esteja cheia, que você possa mostrar o seu trabalho. Eu sei. Eu sei, claro, claro. A galera da discoteca é muito educada, muita gente boa, essa galera que está no chat aqui, é uma galera muito, muito especial, e aí eu faço questão de trazer para eles um pouquinho da gente, está todo mundo aqui, a Neide, o Raymond, o Bolinha, tem gente que reclama, vamos de música, tem gente que fala à vontade, e fala, e vai falando, até papagaio, fala nessa live aqui, e pode falar à vontade. É isso aí, Wilinha. Então, se você está curioso, essa é a oportunidade que você, espero que você tenha a oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho para mais pessoas, que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho, esse é o objetivo da discoteca. Às vezes a pessoa fala, poxa vida, você só leva a gente de nome, não sei o quê. A gente, existe uma forma que eu não sei explicar qual que é para trazer as pessoas aqui, eu trago as pessoas que eu, primeiro que eu sou muito... É a química, a conexão, Wilinha. Não dá para eu chegar aqui também e ficar fazendo o papel de que eu sou o bom mocinho, porque às vezes eu não sou, não. Eu escolho de acordo que der com a minha cuca aqui, isso aqui é um canal público, assiste quem quer, e daí vai. A galera gosta desse estilo aqui, espero que quem esteja continue gostando, que esse é um estilo, a gente tem que ter estilo, não adianta também ser igual, ficar tentando agradar todo mundo, porque não vai conseguir, e às vezes fica muito babação de ovo, muitas coisas muito chatas de se ver. E eu estou igual o... Exatamente, Wilinha. Me deixa com isso aí. Mas vai lá, vamos um pouco o papo. Falando em babação de ovo, Wilinha. Manda. Cara, você talvez não tenha noção da importância do trabalho que você faz, a importância da live, da discoteca. Eu estava comentando com um amigo meu hoje à tarde, disse o seguinte, se os canais de TV atuassem com live de DJ, a live da discoteca seria a Globo. Sonho de todos os DJs por todo o Brasil participar dessa live, estar aqui conversando com você. Garcia, o Ederson, vários DJs em vários grupos falaram hoje, vai lá, DJ, representa, e tamo junto. Aí eu já falei, puta, já deu até dor de barriga. Os caras falando isso. Garcia, você é louco! Jesus, você é louco, Ricardo. Você fala um negócio desse, a galera do Cut Cut vai recortar esse pedacinho, vai dar um mimimi que você não faz ideia. Então, graças a você, vai rolar um mimimi à vontade. Deixe o mimimi rolar à vontade. Eu agradeço, Ricardo. Obrigado, cara. É um prazer. Eu não conheço tão bem, eu nunca o vi tocando, eu te conheço através da internet, e eu gosto muito dessa conexão que a gente faz, que é conhecer as pessoas e os ritmos de outros lugares. Eu já falei em outras oportunidades, que aqui em São Paulo existe uma prepotência, talvez não maldosa, mas uma prepotência por ser uma cidade grande, por ter muitas baladas, de achar que São Paulo é a capital da música no Brasil. E eu discordo de ter os melhores DJs do Brasil, até tem, mas não é uma exclusividade de São Paulo. O Brasil é grande, e tem muitos bons DJs no Brasil inteiro. Com certeza, sem dúvida. Eu me deparo com um bom DJ na internet, e que não é de São Paulo. Então, eu assumo aqui a minha culpa de tirar um pouco dessa imagem de prepotência da capital paulista aqui, que é, sim, a capital dos bares, da noite, porque é uma cidade grande, mas talento não tem endereço, talento não tem região. Talento está por aí, e eu acho muito legal quando eu descubro talentos pelo Brasil, e esses talentos conseguem participar dessa live, que é uma live feita para a galera mostrar a música, e também o talento. Não aquele talento de você estar devagar, mas o talento mesmo, aquela coisa que nasce com você, com a pessoa. manda ver, eu quero ver como é que você está aí, estamos ansiosos aqui, vamos tocar um pouquinho de música, qual é a primeira, por quê, por onde, e o quê, para quem você vai oferecer, para quem, quer mandar beijo para quem, isso aqui parece a nave da Xuxa, manda! Wilinha, já que você perguntou, queria fazer um agradecimento especial para a minha família, pelo apoio de sempre em tudo, na minha profissão de DJ, como relações públicas, como radialista também, especial hoje para o meu filhão, o Gustavo, que deu um suporte aqui, está uma bagunça a casa, fizemos uma... Onde ele está? Mostra ele para nós, ele está com vergonha do quê? Eu ouvi aqui, eu estava ouvindo, eu estava ouvindo no bastidor, é muito, isso aqui é uma loucura, as pessoas não sabem, né Ricardo, eu te liguei 6h10 para falar como é que seria, esse é meu costume. Nossa, cara, eu falei, filho, o homem é louco, o homem é louco, 6h10 para falar, estava assustado, Brilhinha, realmente... É uma loucura, porque eu também me atraso demais, a live deu atrasada, 6h10 eu liguei para ele, vamos embora, o que é para fazer? Ele não sabia, a gente não tinha combinado ainda como é que seria, mas estamos ao vivo, que horas são aí? Rapaz! Aí são que horas? 7h57, repita. Meu relógio direitinho aqui, 7h57, está mais que na hora de você começar a dar o show aqui para nós, daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo, vamos deixar aqui mais ou menos uns 40 minutinhos de muita música com o DJ Ricardo Costa, a partir de agora, estou com você, quero só, eu e a galera do chat aqui, eu e a galera da discoteca, está bem ansiosa para saber como é que toca e que som toca o Ricardo Costa, o DJ Ricardo Costa, lá de Tupã, hoje em Tupã, mas ele já transitou por várias, várias cidades, hoje está em Tupã, direto do estúdio dele, para a discoteca do DJ Wininha, manda ver Ricardo, estou com você, deixa eu só colocar uma vinheta aqui, que tem que ter a vinheta dos DJs aqui, espera aí, segura aí, a vinheta dos DJs, espera aí, cadê Wininha? Aqui, essa vinheta eu tenho que pôr, os melhores DJs estão na discoteca do DJ Wininha, depois disso, manda ver. Os melhores DJs, estão na discoteca do DJ Wininha, discoteca. DJ, Ricardo Costa, ao vivaço, manda ver Ricardo, estou com você. Está lá, está preparado, atenção, atenção, ele vai tirar aqui o... Hey DJ, wow, 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 vai lá, DJ Ricardo Costa, na discoteca do DJ Wininha, vou lá, 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 DJ Ricardo Costa, ó, que show, os melhores DJ, DJ, estão na discoteca do DJ Wininha, discoteca. Bora, galera, pode participar, mandando mensagens e imagens aqui, ó, vou abrir, hein, showzão, E aí, eu vou lá, vou lá, Woo! Hey, never thought I'd fall in love this way This is the one I might, don't you stay Look into my eyes and say, I wanna be you You always be, you've got your life for me Be all of myself, you are the one who makes me lose control Cause deep inside my heart, I just can't wait to be together again Stay with me now, stay with me tonight Give me, give me love, my baby Stay with me now, stay with me tonight Give me, give me love, my baby Stay with me now, stay with me tonight Give me, give me love, my baby Stay with me now, stay with me tonight Give me, give me love, my baby Oh, 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 tonight Tonight Oh, 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 tonight Give me, give me love, my baby Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não você quer me Você sabe que eu não posso acreditar Quando eu ouço que você não me veja Não, não você quer me Você sabe que eu não acredito Quando você diz que você não precisa Não, não você quer me Você sabe que eu não posso acreditar Mas eu ouço que você não me veja Não, não você quer me Você sabe que eu não acredito Quando você diz que você não precisa Não, não você quer me Não, não você quer me Você sabe que eu conheço Eu quero me Eu quero aícia Eu quero ação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Don't wanna see you again Baby, won't you give me just a second chance Cause I just know you're not a traitor Played so many games with you without your books or not When you're not alone, it always puts me down You're like me, it would feel so lonely now I need you by my side Cause only you can make my world go wrong I can't get over, I can't get over you Tell me you would come back, baby I can't get over, I can't get over you Tell me you would come back, baby I can't get over, I can't get over you Tell me you would come back, baby Ah, 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 don't wanna say goodbye, you know Ah, ah, don't wanna say goodbye, you know Ah, 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 ah Ah, 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 don't wanna say goodbye, you know Ah, 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 don't wanna say goodbye, you know Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva. 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 E... 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 Transcrição e Legendas por Query 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 The weather is sweet Here I am Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Os melhores DJs Existam na discoteca Transcrição e Legendas por Query 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 The Legendas por Query Transcrição e 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 Legendas por Query Tchau, tchau 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 Ela é puro êxtase Ela é puro êxtase Ela é puro êxtase Ela é puro êxtase Éxtase Show, show de bola Fala Ricardo Uh Solzeira hein Versão exclusiva do Ricardo gosta Sexta-feira aí Esmalte vermelho Tinta no cabelo Pés no salto alto Chios de desejo Vontade de dançar Até o amanhecer Ela está suave Pronta pra se derreter Ela é puro êxtase Éxtase Éxtase Ela é puro êxtase Ela é puro extágio Música de qualidade é na discoteca 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 Eu tirei o moletom porque estava muito calor, esquentei, cheguei a suar, apesar do frio. Bagunçou tudo aqui, mas valeu muito a pena. Show de bola, participação hoje de Ricardo Costa lá de Tupá, lá no interior de São Paulo. Se você gostou de tudo isso aí e quiser saber um pouco mais sobre Ricardo Costa, redes sociais, onde a gente encontra, como é que faz para falar com você, Ricardo? O Ilinha, DJ Ricardo Costa no Instagram, Facebook, YouTube. E se você quiser também estar trocando aquela ideia pelo WhatsApp, 14997972758. Vem para a minha rede, a gente está sempre gravando sets, enviando links aí para a galera baixar. E apesar de não estarmos trabalhando, atuando diretamente nas festas como DJ, mas a gente não deixa de ser DJ e de estar conectado de alguma forma aí com a galera. 14997972758, DJ Ricardo Costa, toca seu ritmo. Ele é, o cara tem, o cara tem até grupo de WhatsApp, show de bola. O Ricardo, vamos dar uma olhadinha na galera que está conectada aqui, ó. Pelo... Vai lá, o Ilinha. DJ GG, você consegue ver aí também a Pietra, a Cláudio Parra, Zé Popelô, Evandro Silva, Valder Ciclos, Luca Lazanzo, eu vi também aqui o DJ Antony Garcia. Manda um abraço para o Antony. Garcia, obrigado, satisfação, DJ. O Antony Garcia... É um monstro, hein? Um monstro total, sim. Gigante. Um dos grandes nomes da cena. Representa os DJs brasileiros aí em todo o planeta. Antony Garcia, é o cara. É Antony Garcia, cara, é brincadeira, o cara é demais, eu sou fãzaço também, não posso nem... Dois. Nem falar nada. Dois, né? Dois, dez. Quantos mil fãs ele tem? Ele já teve aqui também, deu show. Luca Lazanzo, Lady, DJ... Eu assisti. Você assistiu no dia, né? Estava aí ligado. Claro, ô louco, não poderia perder. Bacana, muito legal. Hoje, tá aqui, ó, a galera falando. GG, Renan, Demis Roberto Jr., Lady. Ó o Demis aí na área. Valeu, mandando parabéns. Papietra, Carlos, Jorginho, DJ. Papo de DJ, alô, Rio Grande do Sul. DJ Formiga Mix, Luca Lazanzo. O cachorrão fazendo a festa. Fala, cachorrão. Vou soltar um gato. Você daqui a pouco aqui, cachorrão. Segura esse aqui. Você é o cachorrão mesmo? Segura o gatinho, cachorrão. Ai, meu Deus do céu. Me miau. Miau. Pega, cachorrão. Uou, show de bola, Lady. Cássia, Zé Pomerol, GG, Cascavel, Antony. Cachorrão, vai. A galera toda conectada aqui. Valeu, viu, Ricardo. Mais uma vez, quero agradecer. Obrigado pela participação. Espero que tenha sido. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade que você está dando. A gente representar os DJs do interior nessa live, que é uma das principais, se não a principal live. Como eu disse no começo, se as lives fossem canais de TV, a Duilinha, sem dúvida nenhuma, seria a Globo. Você sabe que eu já ouvi um papo desse, de um outro canal, e aí os caras estavam tirando um sarro. Aí eu falei, Jesus, nunca compara assim não, pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus. Ricardo, obrigado pela participação. O Ilinha presidente. Ô, louco, bicho. É nada. Eu queria apresentar, eu queria mesmo era apresentar o Domingão do Faustão no lugar do Tiago Leifert. É isso que eu queria. Pô, aí sim, hein, ganhando 3 milhões, 5 milhões, fantástico. Eu ia comprar todos os discos do planeta, até o disco voador. Que que é isso? Ricardão, olha, obrigado pela participação. Manda um abraço para todos os DJs aí da sua região. Valeu. Eu que agradeço. Espero que você tenha curtido. Espero que tenha sido mágico. E que você depois assista com muito carinho. A live vai ficar postada no youtube.com.br. E depois você pode puxar aí, baixar e colocar no seu canal. Tá livre pra você. Claro, vou guardar. Eu não tenho nenhum requerimento de direitos autorais. Tem muita gente que faz, eu não vou fazer isso aí, não faço. E, meu, olha. Por favor. Show de bola. Obrigado, tá bom? É sempre um grande prazer. Eu que agradeço mais uma vez, o Ilinha. É sempre um grande prazer poder mostrar um pouquinho das características dos DJs de outros locais. Tá bom? Valeu, fica com Deus. Manda um abraço pra todo mundo aí. Prazer foi todo meu. Mais uma vez, tá bom? Bração. Ricardo Costa, valeu! Uou! Valeu, tchau, tchau! Tá aí! Show de bola, Adel. Não é brincadeira, não. Deu show aqui. DJ Ricardo Costa. Direto de Tupã. Show de bola. Tô aqui. Ai, 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 Tá tocando lá isso aqui. Não tá aqui não, tá tocando lá ainda. Ó lá, quer ver? Vamos dar uma passeada lá, quer ver? A gente faz uma... Uma bagunça aqui de transmissão, vocês não fazem ideia. Olha ele lá ainda. Tá na tela ainda. Dança, Ricardo Costa. Dança, 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 dança. Enquanto isso, Antônio Garcia Fala Antônio Lady Calazans, Lady Rocha, Augusto Brisco Lu Calazans Zeco Peron Que show Valderci Cruz Pietra, BJ Junior Faria Padre Chups Padre, ô Padre Amém O Padre tem um disco pra pegar comigo, não é? Eu tava vendo hoje, Padre, me ajuda Vou colocar a música porque a gente vai fazer A saideira do negócio Aqui ainda Ó Chuva Um banho de chuva Sonzeira Vanessa da Mata Ai, 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 ai Enquanto ele tava tocando, olha quem tava Conectado e assistindo A discoteca, olha que coisa Mais linda do titio Vou colocar aqui, ó, ó Com som e tudo mais, ó, vai Olha isso É a filha do Deus Ai, 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 que coisa mais linda aqui, ó É assim, ó Quando você consegue fazer uma criança cantar É porque o negócio tá legal, hein A dificuldade que a gente tem Em tentar levar Um pouco de músicas diferentes Ainda mais pra essa geração que tá vindo, hein A geração que tem um Tem um cardápio musical Muito Ufa, muito complicado, hein Olha mais uma aqui, ó Olha que show, ó Assistindo conectado aqui na discoteca do Dia Ah, que coisa mais linda Olha que show Ah, mandar um beijo pra essa gracinha aí, ó Ah, meu, tô me... Olha, vai cair um cisco nos meus olhos Faz isso não Faz isso não Cai um cisco nos meus olhos Ah, vou mandar um beijão pra essa moça Dando a tchau por linha Ah, que que é isso? Manda um beijo Um beijo pra você Olha que coisa mais mágica, gente Vai cair um cisco no meu olho Não sei não, hein Olha que coisa mágica Vou até pôr o gatinho Põe o gatinho do lado Olha o gatinho, ó Olha o gatinho Olha o gatinho Miau Que sonzeira é essa? Que sonzeira é essa? Sossego Ah, deixa eu falar o nome dela aqui Porque isso é mágico demais Ó, bom dia Aninha, a mascotinha da discoteca O Aninha, coisa mais linda do tio Vou até falar de pertinho pra você aqui, ó Vem cá Eu vou falar pertinho com você, Aninha Titio tá aqui na televisão Olhando pra você agora Quero te mandar um beijo, tá? Um beijo meu e um beijo do gatinho, tá? Eu e o gato Ai, sai pra lá, gato Ai, ai Ó, eu e o gatinho Vai pra lá, gato Sai Ó o gato Eu e o gato Tamo te mandando um beijo especial, tá bom? Um beijo mesmo Que bacana Que legal